Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar Mas não importa, nem importa É o seguinte, o tema desse round é haters Os haters que a gente tanto ama Essas pessoas que não largam do nosso pé Que divulgam nosso trabalho mais do que todo mundo Eles amam odiar a gente, né? É isso, mano, o tema são haters Bora, bora, 30 segundos, bigão Bora, bora, bora O que seria de mim sem os haters? Sei lá Por incrível que pareça, esses caras fazem a me agradar Pelo que eu vejo no Instagram Eles são mais fãs do que meus próprios fãs Curte tudo o que eu faço, comenta o que eu deixo de fazer Onde eu tô, qual que é meu proceder Isso eu nunca vou entender Só tem a melhor frase deles Eu amo odiar você Mas isso aí, isso acontece Passa Calma que a gente transparece Tudo o que a gente faz ou o que é tem reação E como diz o ditado Há quem gosta e há quem não Eu sei que quem gosta de mim Não se repete Mas é aquele ditado Quem gosta, gosta E quem não gosta, não conhece Eita, amigão Falou tudo e mais um pouco E aí, Zulu Sorta Tá ligado Salve E vai, Zulu Esses caras me odeiam e não mandam papo reto Deve ser porque eu tô construindo de escadas meu progresso Tudo é diferente contando nota de 100 Vou subindo meu progresso sem subir nas costas de ninguém Talvez você me odeie por isso Por não entender que o que eu faço é meu compromisso É difícil você odeiar os ilusão Difícil é você ver quem tá sempre nas costas dos ilusão, né não? Porque pra mim é diferente Eu sou bem consciente Você sabe que eu tô pra troca e fecha assim Pode fazer todo o seu trabalho Não tá ruim pra mim Fala da minha vida Porque eu tô gostando, sim Você fala do progresso E isso eu tô amando Quando você fala da minha vida É significado que o meu trabalho tá aparecendo, né mano? Oh, bravo, bravo, irmãozinho E aí, Bob? Tá voltando o cachorro? Aê, voltando Caraca, bruscos E aí? Big Mike atacou Zulusão respondeu O tema é haters E aí, mano? Tá valendo Clique aí, família No chat, tá aparecendo Pra clicar no MC que você achou que desenrolou mais Tá valendo, hein? Quem te viu, quem te vê Primeiro round Big Mike levou o primeiro, certo? Zulusão terminou Zulusão começa Eu vou tirar aqui o tema Forte Forte, vamos Depressão e ansiedade em isolamento social Nossa Esse tema é brabo Depressão e ansiedade em isolamento social Que que é isso, mano? Brabo esse tema, hein? Bora E aí, Zulusão? Tenta segundos Bora lá Depressão Depressão Às vezes no si ou não No meio da quarentena Isso se dorma comum Várias pessoas Tudo no médico Pensando sobre os seus dedos Numa madrugada própria Eu fujo com os medos Então eu tento entender Se a vida vai me demonstrar O melhor dos meus filhos Acabar Às vezes a propagação do medo O melhor dos meus filhos O melhor dos meus filhos Eu fujo com os meus filhos Eu fujo com os meus filhos Então, se for pra calar a boca Eu fujo com o queco Tentando entender Como funciona o mundo da vida Para as pessoas Querendo tocar E eu me levantando Sempre nas minhas afetidões Tentando tocar corações Mas às vezes o medo E eu me deixo ir Para as minhas filhas Bravo, irmão Bora lá, tropinha Bora que bora Encaro meus demônios Todo dia Isso é habitual Afinal das contas Já virou normal Mas a depressão Fez algo que eu temo Me colocou com o pior monstro Porque é comigo mesmo Todo dia que eu tô isolado Eu penso se eu tô atrasado Ou se eu tô devendo algo Sabendo que eu não tô Eu continuo me questionando E essas coisas de mim É o que vai me indagando E me pergunto E quantas pessoas Passam por isso Se realmente eu tô Elevando o rap Como um compromisso Meu compromisso É salvar vidas Muito mais que cuspiam As letras escritas Nas batidas Bom, eu não aprendi A lidar com isto Mas tudo que eu tenho Minha paz Eu devo a Jesus Cristo E também a roda de MC E como diz meu amigo Zulusão Se tiver mal Encosta, dá um abraço aí Forte Tá maluco papai Tá maluco É disso que eu tô falando Família Parabéns Zulusão Parabéns Big Mike Vamos pra votação Certo mano Segundo round Na casa Quem ganhou o segundo round Big Mike ou Zulusão Eis a questão Eu quero que vocês Cliquem aí no chat Tá aparecendo o nome dos MCs Mano É só Deixar o seu clique E bora Bora Tá aparecendo o chat Galera Na telinha Bigão Você levou o segundo round Tá na próxima fase Parabéns Zulus É nóis irmão É nóis É nóis tropinho Certo Nóis bravos Abraços mano Aí é nóis Zulusão Tamo junto irmão Saudades aí Todos vocês É nóis Saudades de geral aí Certo E aguarde as pedras Prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso vai dar Mas não importa Nem importa Não deixa eu cumprir 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 A CIDADE NO BRASIL